Meu caro vice-presidente, como eu faço em todos os programas aqui da Anatomia do Poder, sempre ofereço um livro, mas agora, tendo um leitor como o senhor, eu vou oferecer três. Esse daqui são os 30 anos da Constituição da República Federal do Brasil. Eu coordenei o livro, mas são grandes constitucionalistas. Eu pedi para o Luiz Roberto Barroso se ele podia escrever, porque a minha posição é contrária a dele, para dar o contraponto, ele muito gentilmente escreveu o Bernardo Cabral, que é o Amazonense, o Almançal Serra Filho, o decano dos professores aqui da São Francisco, o André Ramos Tavares, que é titular da USP, enfim, é um grupo de especialistas. Muito obrigado, Teres. Os 30 anos da Constituição, um livro que eu coordenei. Muito obrigado. É um livro que saiu a semana passada, a segunda edição do meu A Era das Contradições, o mundo em que nós vivemos. Excelente. E aquilo, quando eu era estudante com o Saulo Ramos, nós saímos para o interior, nós fazíamos poesias e íamos declamando convite às prefeituras. E eu continuo fazendo. Esse é um livro que eu escrevi para a minha mulher, a Ruth, são 100 sonetos dedicados a ela. O senhor é para a dona Paula. Está certo. Muito obrigado, muito obrigado, ministro. Obrigado. Podemos continuar agora falando sobre, como é que o senhor se sente, político ou militar? É uma transição, não é, doutor Ives? É uma transição. O senhor sabe que eu nunca pensei na minha vida que estaria na situação que eu estou hoje. Depois de 46 anos no Exército, uma trajetória longa, com uma vida extremamente feliz, tendo chegado ao último posto, e eu sempre disse que cheguei lá porque outros melhores me deixaram chegar. Eu tenho conhecimento disso, do seu mérito. E aí, no ano passado, passei para a reserva com a visão que eu tinha de morar no Rio de Janeiro, no apartamento que eu tenho lá, me candidatar à presidência do Clube Militar, que já está mais ou menos ali a vaga. Eu votei no senhor, o senhor sabe que... Muito obrigado. Eu sou sócio benemérido do Clube. Quando foi indicado, ligado também. Aí, a atividade no Clube, eu via como uma forma de apoio à família militar e também como um espaço para a gente poder discutir os grandes problemas nacionais, que sempre foi uma tradição do Clube. E aí, nesse meio tempo, o presidente Bolsonaro, então, candidato, disse para mim que, olha, preciso que você se filie a um partido político, que eu posso precisar de você. E aí, aconteceu. Ali, na undécima hora, ele chegou à conclusão que eu seria o vice-presidente dele, e ele me ligou numa madrugada de domingo, sábado para domingo, e aí entrei na política. Na realidade, a gente faz política a vida inteira, não é, doutor Ives? Faz aquela política de que começa na casa da gente, só negocia com o filho para a hora que vai chegar da festa, negocia as recompensas se for bem no grau. Então, isso faz parte da política do dia a dia. Negocia com o porteiro do prédio para pegar uma garagem melhor. Tem uma porção de coisas que são política. E eu acho que a política aqui no Brasil, ela se perdeu em algum momento, num cruzamento com a criminalidade. Parcela do nosso estamento político, enveredou pelo crime, e se perdeu nisso aí. Então, eu vejo que hoje, uma das grandes tarefas é recuperar a política. A política é com P maiúsculo, a política da discussão dos temas, do debate das ideias entre contrários, sem um precisar ofender o outro, mas debater as ideias e expô-las de forma organizada para que o conjunto da nação decida sobre o que é melhor. de a gente buscar o bem comum, realmente, e não o bem da pessoa, única e exclusiva. Eu acho que uma pessoa que entra na política, ela não pode emergir dela milionário. Porque o político nada mais é do que um assalariado de alto nível. Nada mais é do que isso. Aquele que se dedica única e exclusivamente a ela. Então, eu estou vendo essa oportunidade para buscar, passar essas ideias para o conjunto das pessoas com quem eu estou me relacionando e que pertencem ao meio político. Eu queria conversar com o senhor. Eu tive a honra de ser convidado pela Escola do Comando de Estado do Maior do Exército, em 1990, para lecionar naquele curso CPAX. Aliás, o senhor lá esteve também. E é um curso que foi criado em 1989, logo depois de aprovar a Constituição. É um curso em que os coronéis que deverão, no fim do ano, alguns deles serem escolhidos como general de brigada, eles fazem estudando apenas problemas brasileiros e internacionais para ter uma visão abrangente como pessoas, professores não só do corpo permanente, como convidados que vêm de outros lugares. O que vale dizer? Com uma mentalidade colocada dentro do regime militar, porque a Escola de Guerra Naval tem um curso semelhante, a Escola da Aeronáutica um curso semelhante, para fazer realmente das Forças Armadas uma instituição como está na Constituição Federal, uma instituição de Estado, que serve como um poder moderador, que pelo artigo 142 da Constituição, as Forças Armadas são o grande poder moderador na eventualidade de haver conflitos entre poderes. Então, esta visão que o senhor tem hoje é uma visão também, eu creio, de todos aqueles que chegaram ao generalato, porque, de rigor, eles aprendem nessas escolas como efetivamente poder servir o Estado, os governos, mas evidentemente, por ser uma instituição do Estado primária, primeiramente o Estado, com uma visão não exclusivamente militar, mas uma visão de servir a nação como um todo aquilo que o senhor disse, o bem comum. Gostaria que o senhor esclarecesse um pouco ao telespectador o que representou essa mudança com a criação desse curso só para estudar. O senhor ficou um ano na Praia Vermelha ouvindo temas variados de política, de sociologia, de economia, etc., muito mais do que ciências militares, que o senhor já tinha o conhecimento anterior. Eu gostaria que o senhor desse, quando o senhor falou, que o senhor é hoje um político também, uma outra mentalidade, político de servir e não servir-se da pátria, que o senhor dissesse um pouco sobre o que representa a ICM e esses cursos especiais para a formação dos generais brasileiros. Olha, doutor, as Forças Armadas, em particular o Exército, elas sempre tiveram uma preocupação fundamental com a formação, o aperfeiçoamento e vamos colocar assim, o estudo continuado por parte de seus integrantes. E isso se traduz com todo o nosso esquema de formação, se traduz com a preservação, a duras penas, do orçamento destinado à área de educação dentro do Exército. Pode ter contingenciamento para tudo, mas na área de educação não há contingenciamento. Nós preservamos aquilo ali. E aí o senhor olha nitidamente, ao longo dos cursos, o senhor coloca a academia militar, o curso de formação de oficial, o curso de aperfeiçoamento na ESAO, o curso de comando de Estado-Maior e até chegar no CPAX. Há um cruzamento. Então, na academia eu só tenho a ênfase maior, vamos colocar na formação militar especificamente, mas já aparece o estudo de problemas brasileiros, a questão da história, da geografia mundial, a parte de sociologia, de filosofia, de psicologia, mas já aparece. O senhor chega na escola de aperfeiçoamento, diminui um pouco a carga militar e aparece um pouco mais da carga, digamos assim, de cultura geral. Na escola de Estado-Maior já há um equilíbrio entre a parte militar e a parte da cultura geral. E quando o senhor vai para o curso de política e estratégia, a parte militar está simplesmente abandonada e o senhor está ali única e exclusivamente para a formação de quem? Dos dirigentes do Exército, da classe dirigente, daqueles que terão a visão estratégica do que ocorre no Brasil e no mundo, para que as pessoas se libertem da sua forma de pensar, muitas vezes encaixotada, se abram para o pensamento mais moderno. Então, isso é um diferencial dentro da cultura das Forças Armadas e que nos obriga a estudar, conviver, discutir sobre os mais variados temas e não só aqueles temas que nos interessam. Isso é que é fundamental, senhoras e telespectadores, compreender que hoje as Forças Armadas brasileiras, aqueles que dirigem as Forças Armadas brasileiras, têm uma visão estratégica do Brasil, uma visão e uma visão de patriotismo que não é tão fácil encontrar em qualquer outra instituição ou segmento. Aliás, a palavra pátria só aparece na Constituição quando cuida das Forças Armadas. Por incrível que pareça, são com 250 artigos, 97 disposições transitórias, com 105 emendas, considerando o processo revisional, pátria só aparece no capítulo das Forças Armadas. E é uma visão profundamente democrática. Eu, há 30 anos, lecionando na Escola de Comandos de Estado do Mar do Exército, posso realmente dar esse testemunho. É realmente uma visão democrática do Brasil. Aliás, se houver conflito entre poderes, pelo artigo 142 da Constituição, a função das Forças Armadas não é romper a ordem, é repor a lei e a ordem, se houver conflitos, e puder a democracia ser tisnada ou ser amaculada. Então, essa visão é extremamente importante. E isso, eu tenho a impressão que os militares, o Exército Brasileiro, eu tenho a impressão que são 141 generais no momento. A Venezuela tem 2 mil. Não, porque se percebe o que é a formação dos nossos e aquilo que está acontecendo lá. O último ponto que eu queria abordar com o senhor, e que me parece extremamente importante dentro do governo Bolsonaro, e estamos chegando, lamentavelmente, ao fim do programa, e eu diria o seguinte, quando se tem um convidado como o senhor, o tempo é um profundo inimigo no programa, sobre o que eu chamaria dos valores que está o governo Bolsonaro defendendo em nível da sociedade. Isto é, como é que se compreende a integração desses valores, a luta pela integração desses valores, valores familiares, de convivência, aquilo que representa uma postura moral que deveria nortear todos os governos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É, nós, no mundo inteiro, doutor Ives, em particular no Brasil, se vive uma crise de valores que vem na esteira das exigências do mundo moderno. A partir do momento em que a sociedade, o consumo, exige uma renda maior das famílias, exige hoje que pai e mãe trabalhem, falando especificamente de família, e aí a educação dos filhos passa muito a ser encargo da escola. É a própria dinâmica das grandes cidades que não permite que a família se reúne, como ocorre nas cidades menores, onde os pais saem para trabalhar de manhã, mas voltam para almoçar em casa, depois voltam para o seu trabalho na tarde. Então, há um contato, uma interação maior de pais e filhos. Isso termina por levar a uma inquietação, uma insegurança, e os valores ficam meio afastados da realidade. O nosso governo, ele se caracteriza por ser um governo conservador de um costume. Mas o que significa ser conservador nos costumes? significa acreditar que a família é a célula principal de qualquer sociedade. A partir da família e da reunião das várias famílias, a sociedade vai se multiplicando e vai estabelecendo as suas condições de convivência, de modo que tenhamos uma unidade de pensamento. E, nos últimos anos, nós vimos uma certa fuga disso aí, uma certa busca única e exclusivamente pelo prazer individual, deixando de haver a busca pelo bem coletivo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial que o governo do presidente Bolsonaro busca colocar e passar de modo que a sociedade pense de uma forma que nós temos que pensar e ver que o auxílio mútuo, o benefício de todos, ele vem de um pensamento que seja de acordo com aqueles costumes que são os mais tradicionais. Agora, as pessoas que vivem de outra forma, muito bem, vivam de outra forma, mas não queiram impor ao restante da sociedade que tem que viver dessa forma. Eu acho que o livre-arbítrio é o livre-arbítrio, mas o núcleo central de qualquer sociedade que seja bem-sucedida e que esteja sintonizada e que procure o bem coletivo é ligado a um modo tradicional de vida. Aliás, terminando o nosso programa, o artigo 226 da Constituição diz que a família base da sociedade o Estado tudo fará para proteger. O que vale dizer? A nossa própria Constituição é o que o presidente Bolsonaro está pretendendo valorizar. E o Brasil está liderando, e isto eu acho extraordinário, um movimento mundial dos países favoráveis à família até o fim do ano, na ONU, deverá haver a integração, já tem havido palestras no mundo inteiro com congressos, Hungria, Itália, etc. Uma presença marcante do Brasil na defesa da família. Eu tenho a sensação que isso não representa, como o senhor disse, qualquer tipo de preconceito contra os outros. Mas há uma espinha do sal que tem que ser preservado, é o que o governo Bolsonaro está pretendendo, e o senhor tem com muita propriedade defendendo. Nesse último minuto, eu queria as suas despedidas para os nossos telespectadores. Olha, doutor Ives, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente poder dialogar no nível que nós dialogamos aqui, abordando os mais diferentes assuntos, sejam relativos à pauta governamental, sejam as questões que inquietam a todos nesse mundo da globalização, da competitividade, da volatividade que se vive. E aos nossos telespectadores, eu quero deixar claro aquela mensagem de otimismo que o presidente Bolsonaro, ele veio para cumprir aquilo que ele se propôs. Retomar o crescimento do nosso país, preservar e proteger o meio ambiente, preservar e proteger a Amazônia, especificamente. Isso é uma proposta clara nossa. e ter uma pauta conservadora que valorize a pessoa e valorize a família. Muito obrigado pela presença, general. Foi uma grande alegria o nosso grande vice-presidente. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.